Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma iniciativa do ISEG, Executive Education, em parceria com o Jornal Económico. As finanças sustentáveis são hoje um tema quente no topo da agenda do setor financeiro, mas também das pequenas e médias empresas. À medida que a regulamentação europeia se adensa, o tecido empresarial encara a urgência de alinhar os seus negócios com o Green Deal Europeu e com as metas sustentáveis da União Europeia. É por isso agora é importante olhar para este tecido empresarial e para o setor financeiro, porque é uma área em franco crescimento e importa olhar para os agentes económicos e perceber como é que a sustentabilidade financeira do seu negócio depende precisamente da sustentabilidade dos seus projetos. Por isso, são meus convidados e passo a apresentar a professora Sofia Santos, ela que é coordenadora dos programas executivos Sustainable Finance, Green and Climate Finance e Sustainability Corporate Journey, é também responsável e coordenadora da área de sustentabilidade do ISEG MBA e também connosco Pedro Fino, CFO do Grupo Estrela. Sejam os dois muito bem-vindos e desde já obrigado por se juntarem a nós no Jornal Económico. Sofia Santos, são vários os compromissos europeus e globais na área da sustentabilidade a que Portugal acenou e que se comprometeu a cumprir. São metas ambiciosas, sabemos isso, mas qual é a real importância desta área de finanças sustentáveis e porquê que o ISEG Executive Education aposta neste tema? Antes de mais, obrigada pelo convite. Sim, são áreas fundamentais para todo o tecido económico. A Comissão Europeia está com exigências cada vez mais apertadas sobre as práticas ambientais, sociais e de governação que as empresas têm, não apenas as grandes empresas, mas também as PMEs. O regulamento que saiu a semana passada vem incentivar de uma forma genérica às PMEs também a desenvolver isto e vem incluir nas PMEs que também são de certa forma cotadas e que são mais desenvolvidas, chamemos assim, que também passarão a ser obrigadas a reportar informação não financeira. O tema da Sustainable Finance, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o alinhamento do setor financeiro com os objetivos ambientais e sociais da Comissão Europeia, portanto pôr o dinheiro alinhado com este tipo de investimentos é relevante tanto para o setor financeiro como para as PMEs. Porquê? Porque o setor financeiro vai ter de cumprir com um conjunto de regulamentos e para isso vai começar a perguntar às PMEs e às grandes empresas alguma informação ambiental e social, informação essa que muitas PMEs não reportam ainda, vão ter de começar a reportar. E por outro lado, as PMEs então para terem acesso a capital, quer do ponto de vista de empréstimos, quer do ponto de vista até do acesso a financiamento comunitário, também vão ter de começar a reportar como é que as suas atividades contribuem ou não para seis objetivos ambientais da Comissão Europeia. E portanto tudo isto gera uma pressão adicional e é preciso ganhar conhecimento para conseguir responder e estar à altura. Pedro Fino, a sustentabilidade das organizações depende desta urgente incorporação destes critérios ESG, portanto os critérios ambientais, sustentabilidade e governance nas decisões de negócio. Eu pergunto-lhe se diria que é cada vez mais essencial que os líderes sejam formados e consencializados para esta matéria ou o que é um risco, diria, para as organizações ficar à margem desta transição. Muito bem. Obrigado também pelo convite. Sim, a sustentabilidade de uma organização é fundamental, é proponderante para qualquer gestor dessa organização. E essa sustentabilidade vem do impacto que essa empresa tem sobre os seus clientes. Portanto à medida que os seus clientes vão ganhando essa consciência ambiental e maior responsabilidade social, passa a ser também um fator crítico para a empresa e para o sucesso da empresa acompanhar essa tendência de mercado e portanto um gestor tem que estar à par dessa tendência, tem que se atualizar e portanto tem que intervir nesse sentido. E quais são os riscos, digamos, se não o fizerem? Se não o fizer acaba por ser ultrapassado ou pelo menos pelo não se destacar dos restantes players do mercado e portanto tendo a reduzir o seu negócio e a sua relevância para o mercado. Sofia, dentro do planeamento do Green Deal Europeu, a Comissão Europeia anunciou em abril deste ano que a renovação da estratégia para as finanças sustentáveis, o objetivo aqui passa por garantir que o Estado de Membro tem as ferramentas políticas necessárias para capacitar as suas empresas e para dar apoio concreto nestes processos de transição sustentável. Como é que avalia este esforço para colocar este crescimento ou, digamos, recuperação nesta fase de pandemia como uma prioridade já neste ano, que entraves ao sucesso desta estratégia? Eu acho que nós devemos ver, se não for feito já, será muito tarde. Só para termos aqui uma pequena noção, a temperatura média do planeta não pode aumentar mais do que 1,5, 2 graus até o final deste século, porque senão os cientistas não conseguem antecipar as condições climatéricas e portanto podem-nos dizer, há um furacão a dirigir-se a Portugal e não sabem dizer se vai para Faro, se vai para Lisboa, se vai para o Porto. Os próprios modelos meteorológicos ficam alterados. Nós já começamos a sentir isso nos fins de semana que dizem que chove e afinal não chove. Já começamos a sentir isso. E portanto, os cientistas só conseguem atribuir e dar-nos essa informação se a temperatura mundial não aumentar mais do que 1,5, 2 graus até o final deste século. Acontece que até atualmente a temperatura mundial já aumentou 1 grau, comparado com 1.800, que é um de base, e na zona mediterrânea onde nós estamos já aumentou 1,5. Por isso os focos que nós temos tido, todas essas alterações, já resultam destas alterações climáticas e já vimos que não conseguimos dominá-las. Um cenário feito por boleta, não é? Exatamente, pronto. Portanto, o que significa que nós só temos de facto 9 anos, até 2030, é um tema que o secretário-geral das Nações Unidas fala muito, só temos 10 anos, neste caso 9, 8 anos e há alguns meses, exatamente, para fazer com que nós não possamos entrar num sistema de autodestruição do planeta Terra sem capacidade de voltar para trás. Portanto, estas medidas do Green Deal eu acho que são fantásticas. São as medidas que já tardam, pecam por ser tardes, já deviam ter ocorrido há mais de 15 anos, não ocorreram, foram agora. Agora percebe-se que a única forma de acelerar isto é colocar o dinheiro também orientado para estas matérias. E portanto, quais são os obstáculos? Os obstáculos que existem é que é uma mudança estrutural do conceito de capitalismo. É a mudança na perspectiva de que o que o Green Deal nos está a pedir é que as empresas, os bancos, além de gerarem riqueza, consigam ter um impacto positivo e consigam minimizar o impacto negativo que tem no ambiente. Ora, isto é totalmente diferente porque nós não aprendemos isto nas escolas. Portanto, é uma mudança radical na forma de processionar o que é que é o valor acrescentado de uma empresa e no setor financeiro. É uma alteração completa da cultura financeira porque, à partida, segundo as regras, os bancos vão ter de deixar de emprestar dinheiro a determinados projetos porque eles causam um dano ambiental significativo. Ora, até agora isto não era um critério. Não era um critério. Cumpria-se com as leis, com as licenças e pronto, e chegava. E será suficiente. Se será suficiente estas medidas? Olha, essa é uma pergunta. Eu espero que seja e espero que tanto as empresas como o setor financeiro e o Estado e as entidades europeias consigam coordenar-se, o que é sempre difícil, coordenar-se para quê? Para que exista, por um lado, pressão e, por outro lado, financiamento muito direto. E fiscalização. Numa primeira fase, financiamento direto às PMEs. Por exemplo, as PMEs vão ter de começar a reportar as emissões de CO2, daquilo que tecnicamente se chama âmbito 1, 2 e 3. Não vou entrar, não vou explicar. As empresas, as PMEs, para conseguirem reportar isto, precisam de alguma capacidade. Calcular isto não é difícil, mas é preciso capacidade. E é preciso dinheiro. E é preciso de algum dinheiro. Eu espero que os competos venham explicitamente identificar as linhas em que as PMEs possam ir. E terá que haver aqui fundos também para a formação dos setores destas empresas, não é? Muitos deles não estão preparados sequer para estas questões. Sem dúvida. Pedro, como percebemos aqui, a questão da sustentabilidade engloba neste momento não só políticas organizacionais, mas também políticas financeiras, sociais e comunitárias, como a Sofia dizia. Mas uma das ferramentas existentes passa pelas obrigações verdes, aliás, os green bonds. O grupo Estana, aliás, foi o primeiro grupo hoteleiro a emitir este tipo de obrigações. Que importância têm estes mecanismos, esta ferramenta, para a construção de um futuro centrado na sustentabilidade? Acho que tem um papel muito relevante. Posso-vos falar do nosso caso. Portanto, o grupo Estana trabalha na área do turismo e desde sempre que a sustentabilidade no turismo é um fator predominante e crítico mesmo. quer a preservação ambiental, quer o relacionamento com as comunidades locais, quer a parte de eficiência energética, etc. São fatores que sempre foram muito críticos na gestão do nosso grupo e que levaram a vários projetos. Esses projetos requerem investimento e, portanto, é necessário financiá-los. No nosso caso, houve dois projetos que nós fizemos há cerca de dois anos que têm a ver com o projeto... Portanto, nós temos um resort no Porto Santo, que é um all inclusive, que foi muito feliz, foi distinguido como o melhor resort all inclusive da Europa e que tem a ver com o relacionamento que tem com a natureza local, obviamente com a qualidade de serviço também. Temos visto também o crescimento no ecoturismo. Exatamente, questões de eficiência energética, etc. E procurámos replicar esse tipo de resort também no Algave, no Prestana Blue Alvor, onde também tivemos uma preocupação de espaços verdes e de eficiência energética e, ao mesmo tempo, também estávamos a desenvolver o projeto de Troia, do Eco Resort, que está inserido na reserva natural de estuário do SAD e, portanto, tínhamos que ter muito cuidado com o desenvolvimento desse projeto e, portanto, era preciso financiar esses dois projetos e o Green Bond encaixava precisamente no perfil desses investimentos. Uma ferramenta relativamente recente, não é? Muito recente. Foi a primeira vez que um grupo hoteleiro, a nível mundial, fez uma emissão de Green Bonds, obviamente que não havia muito no-out. Grande sucesso e aumentou a procura de investidores, porque os investidores cada vez mais começam a alocar uma cota dos seus investimentos à área ambiental e de responsabilidade social. E, portanto, abriu o leque de investidores bastante e isso contribuiu também para o sucesso da operação. Sofia, esta informação não financeira, como estas questões de assuntos climáticos, ambientais, etc., vai-se tornar, ou é já hoje, como dizia, completamente indispensável para o sucesso de um negócio e para a tomada de decisões. Eu pergunto-lhe como é que se formam líderes conscientes e preparados para a realidade global que os espera e de que forma é que estes programas do ISEG, Executive Education, são indispensáveis no sentido em que são programas específicos para este tipo de liderança? Primeiro, há que perceber o contexto atual em que vivemos e aquilo que os outros países fazem e aquilo que as outras empresas já fazem. E para termos noção, o Financial Stability Board, que é a associação dos bancos centrais que aconselha ao G20 em medidas de estabilidade financeira, reconhece que o clima é um risco financeiro. Os bancos centrais reconhecem que o clima é um risco financeiro e, como tal, sendo um risco financeiro, a banca vai ter de o minimizar e, portanto, as empresas também vão ter de o minimizar, porque não se quer ter esse risco climático como risco financeiro. Mas esta ideia de que pode haver algo além do dinheiro a ser um risco é interessante e é relativamente recente também. É. Aqui a ideia é, e que é muito difícil conseguir juntar as duas ideias, é que nós não estamos a falar ou de dinheiro ou de clima. Nós estamos a falar das duas coisas. E hoje em dia, o clima, o que é que traz? Traz, por um lado, minimização do risco das organizações, se eu o incorporar bem, e, por outro lado, traz as oportunidades, como no caso do Grupo Estana, que identificou que combate as alterações climáticas através de um conjunto de mecanismos de eficiência energética, etc., que também contribuem para a redução dos custos da operação do resort, naquele caso, também constitui uma oportunidade. Portanto, o que nós temos de pensar é que não é o clima ou o dinheiro. São as duas coisas que estão intersecamente ligadas. E, portanto, se nós queremos ter a criação de valor a médio e longo prazo, nós temos necessariamente de falar de clima. O World Economic Forum, a maioria dos riscos que eles identificam este ano, 80% são riscos climáticos, ou seja, riscos que podem impactar as organizações. E, portanto, o ISEG entra aí. Ou seja, é um tema, este tema é um tema que não se ensina de forma genérica nas universidades, não se ensina ainda nas licenciaturas, o que é uma pena. Esperemos que o ISEG também possa rapidamente começar a incorporar isto nas licenciaturas. E, portanto, vamos começando a tentar trazer esse conhecimento diretamente aos executivos, que são aqueles que tomam as decisões sem este conhecimento. Vão tomar decisões erradas. Já aqui anteriormente, na anterior talk que fizemos com o ISEG, Exegrave Education, falámos desta necessidade urgente de que os líderes sejam preparados para as questões do amanhã. E, de facto, esta é uma das questões que não dá como contornar. Pedro, este cumprimento das metas ambientais vai implicar um investimento sem precedentes, como já aqui nos falou também. No caso do Grupo Estana, que tem uma posição de referência no setor do turismo, o que é que está a ser feito em termos de descarbonização? Gostaria que nos falasse um pouco do vosso progresso nesta área. Eu entrei no Grupo Estana há mais de 15 anos e já nessa altura tínhamos várias medidas na área da sustentabilidade, quer na responsabilidade social, quer na parte energética, etc. E temos vindo a intensificar essas medidas, quer ao nível da construção dos novos hotéis, utilizando materiais diferentes, com maior preocupação de isolamento, com ventilação natural, etc., tentando reduzir a pegada ecológica desses hotéis, quer, por exemplo, nos nossos spas, com a utilização de produtos naturais e de óleos essenciais, etc., com a preocupação da qualidade de saúde dos nossos hóspedes e do seu bem-estar. Ou, por exemplo, a última iniciativa foi o Say No To Plastic, onde reduzimos drasticamente a quantidade de plástico que usamos dentro do hotel e, portanto, o seu consumo. E foi um movimento que procurámos englobar também os nossos clientes e com bastante receptividade. Porque a exigência parte desses clientes também, não é? Claro que sim. Portanto, os clientes são o driver de todos os negócios e da mudança. Portanto, temos que acompanhar essas tendências e temos que tentar ser disruptivos o suficiente e antecipar as tendências, claro. Pedro e Sofia, uma última questão que eu vou colocar aos dois. Começo pelo Pedro e peço à Sofia para terminar, porque sabemos que estas pressões e estas metas que são impostas às empresas e às instituições de ensino superior vão implicar aqui uma jornada de transformação interna, externa e transversal, tanto nas empresas como nas instituições. Eu pergunto-lhes como que conselhos é que gostariam de deixar a quem nos está a ver e que contempla, se calhar, apostar numa formação específica para esta área da sustentabilidade financeira, Pedro? Sim, é preciso estar aberto a estes novos movimentos, é preciso preparar estas novas tendências, não ter medo de arriscar, obviamente com riscos contidos, mas arriscar e penso que isso é fundamental para um sucesso, tendo em vista essa sustentabilidade no seu conceito mais largo da organização. Sofia? Talvez para... Eu dividia isto entre as pessoas com mais experiência profissional e as pessoas ainda com pouca experiência profissional. Portanto, as pessoas já com alguma experiência profissional, eu diria que este tema é um tema urgente e que as organizações vão todas precisar de agir e não há conhecimento. E portanto, destaca-se aquele que tiver mais conhecimento. As gerações mais novas. Basta fazerem um Google e tentarem encontrar green jobs and sustainable jobs e... Mas reparamos que essas gerações são cada vez mais exigentes com o tipo de trabalho que aceitam também. É verdade, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o que eu estou aqui a tentar dizer é que existe uma imensa oferta de trabalho nos temas da sustentabilidade pelo mundo fora. Eu tenho acompanhado isto há muitos anos. Eu comecei isto quando eu tinha 27. Já tenho mais 20, portanto... E na altura, quando eu tinha 27, não existia absolutamente nada de oferta de trabalho. Era difícil encontrar. Hoje em dia, o mundo inteiro está à procura de pessoas... Visualmente, todas as organizações. E o tema de sustainable finance, em particular, é um tema que é muito procurado e que existem mesmo a nível mundial pouquíssimas pessoas com essas competências. E portanto, quem as tiver, tem vantagem competitiva face aos outros. Portanto, gerações mais novas investigadas, gerações mais velhas ou profissionais com mais experiência para procurar aqui a formação específica que o ESEG Executive Education oferece. Sofia Santos, Pedro Fino, muito obrigado aos dois. Chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado também a SIC Estevasso. Se já sabe que pode ver e rever estes e outros vídeos na JTE TV do Jornal Económico, no Facebook e no YouTube. Da minha parte, resta desejar-lhe o resto de uma boa tarde. E aí É O ... Isto é claro Obrigado.